Bom dia! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade das crianças correndo pelo pátio e olha que eu vivo dizendo para eles não correrem. Estamos concluindo a apostila 1 e em breve iniciaremos o volume 2. É muito importante que as crianças continuem acompanhando as atividades para que em nosso retorno não tenham atividades acumuladas. Assim, poderemos rever os conteúdos de maneira mais prazerosa para eles. A biblioteca estará aberta das 7h às 16h sem intervalo. E lembre-se, de 8h às 17h nós estamos de plantão para atendê-los. Continuem se cuidando, saiam de casa somente quando necessário e fiquem com Deus!